Tudo mostrou voz do L.C. O morador de mim falou que todo mundo gostou Me pediu pra eu, me pediu pra eu, tá lá na real Vocês vão ficar maluco, tô menor E nós já está dizendo, que muda de humor Eu não vou lá, não, e eu vou lá, não Vai requebrar, tia, vai requebrar, tia Vai requebrar, tia, vai dar tudo, alemão É menor, é nóis, é menor, é nóis É menor, é nóis, é menor, é nóis Tudo mostrou voz do L.C. O morador de mim falou que todo mundo gostou Onde o morador, o cordão unido, o forte, o legal Tá partindo pra ganhar, ganhar Com todos os tribos destravados, apontados Dois safados, que são terceiros Aderra, aderra Amiga de abaixo de pau Oh, oh, oh Vem seguido o Pinheiro, o Fulico, o Zal E a Vila, o João Depois de nós vamos botar a bandeira Alto, do morrão Assinado, o louco lá na parte O minha vermelho Tudo mostrou voz do L.C. O morador que me falou que todo mundo gostou Ó, levanta a mão pro alto Quem não gosta de descer Tá em cima da hora O bonde já vai brincar É, 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 é Vem lá, o meu Oitinha, rapazinha Tá, seu mano é de ver Só o cara de andar Tá, dois nós, tô tirando Todos já no pau E o mano que morro É, tá, minha cartofão Então tá, sua mãe É pra não se atrasar Aqui lá do Pinheiro Hoje vai ver É, tá, 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 tá É o contigo que eu Tudo mostrou voz do L.C. O morador que me falou Que todo mundo gostou Mas nessa vida nunca vou se abalar No que pode acontecer ou no que pode rolar A vida passa, não cai na alusão Quem vê sorriso, o crime não é bombão Se fala mal é sinal que nós é bom Porque se nós não fosse nada, nego não falava não Pra dar na nova tem que estar ligado Pra não pisar em lugar errado Até então bagulha que tem divisão Mas aqui tudo vermelho e do outro lado é alemão E vê se tudo não vai de rodé Até que moto, carro, bicha, pé E na roda da manhã, que se bagulho, não sai, não sai, não sai, não sai M, L, A e N, da visão Passa com ela e seu motor, então M, T, B, o ser inteligente Graças a demorador tá contente Vem na bocada, mano, é tudo devagar Não precisa manter pressa que tudo vai se plantar Se Brata você se complicaAfra de moito, não sai, 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 não se capta Lá, 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 tô tampilhão O tempo passa, o bagulho tá gostosão E na vida que levou, vou te dizer O bagulho tá maneiro E se não fosse as crianças, eu não tava cantando não Lá, 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 tô tampilhão E na vida que levou, vou te dizer O bagulho tá maneiro, solta logo Mas não sei de uma voz, não sei o meu pai de novo Não tem porquê pra saber nos criticar Mas até tudo me deu nossa família Mas o bagulho mudou, multiplicou Daqui pra frente o bagulho só andou E daqui meu irmão, passa tampilhão Vou de forte disputando o bagulho que a gostosão Lá, 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 tô tampilhão Cada vez que o tempo passa o bagulho tá E na vida que levou, vou te dizer O bagulho tá maneiro, não é que isso? Ah, 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 ah O sol tá muito bom, de frente pra dor Dá pra ver o Cristo, pode ver meu mano O sol tá bonito, a mulher tá passando pra lá e pra cá Eu tô de óculos, juro pra elas eu vou olhar De onde eu vou passar, quem for criado vivo, quero ver fechar Vou te dizer, é, fala mulher de vida, eu falei no rádio, que era o R&D O DJ me perguntou se era MC, R&D, bagulho tá tranquilo, tô caminhando Quem não é visto um telemoto com Deus, eu tô sempre andando Chapa, esse tipo de papo, não é só comprar roupinha Mas o bagulho tá certo, vou te falar Se vacilar no palco, dá o som, não vai tocar O DJ já tá doido, o Gordinho te falou Foi no palco, faz o que foi O bagulho é muito certo, vou te falar Se tiver briga no palco, no palco, é nunca Quer falar, o bagulho é muito certo, minha segurança é Deus De ficar bonito, eu vou passar Se o bagulho tá certo, eu não faço Maramba, quem fica tampilando Nunca, quer falar, quando as coisas ficam sérias Maramba, quem fica tampilando É uma tampa, uma gordinha Ai, a voz leva, vai sai, vai sai É, já vai ter isso E vem do tempo da fila, você já era da fila Tudo começou, 16 anos de tarde Quantas coisas lá pra serra, nós é de barra Para dar de barra, para dar de barra Geral tá comigo, se o motor passar, ali é um morador Vou falar contigo, tu mando respostar No pique do gase, é bandido de verdade Não mostra a coisa, papo de bandido Sabe como é, tudo rola normalmente No contexto da rádio, papo de falsa mente Isso é vacilação, nós é de tabaco Sinto cada um na condição É um papo de bandido Geral tá comigo Lama o posto na teixeira e também é pãozinho Qual a coisa é de momento